Com a estreia da segunda temporada de Ilda na Netflix, a gente acabou ficando muito curioso pra saber quem, na verdade, é o Cineiro. Será que ele é o pai da Ilda? Será que ele não é o pai da Ilda? Quem é o pai da Ilda? Onde o pai da Ilda pode estar? Então, bora ver esse vídeo juntos comigo até o final pra gente descobrir se o Cineiro é ou não é o pai da Ilda. Assim como eu fiquei bastante curioso no episódio em que a Ilda e o Cineiro interagem bastante, até mesmo surgiu uma pequena dúvida e a gente pode notar que ambos os personagens têm, sim, coisas em comuns. A Ilda adora as criaturas fantásticas e místicas que estão presentes na sua série e parece que o Cineiro também, ele estuda e tem um grande carinho ali pelos trolls. Ele demonstra isso da forma dele quando ele e a Ilda estão conversando na Torre do Sino e ele tenta espantar os trolls pra que o sino não incomode eles bem naquela ocasião. Então ele tava demonstrando ali que ele sente um carinho por essas criaturas, assim como sua suposta filha ou amiga também sente. Em um outro determinado momento a gente consegue ver que ele estuda essas criaturas, esses animais fantásticos do mundo de Ilda. Na parede dele, quando ele chama a Ilda pra tomar um chá, dá pra ver vários rabiscos. Em um determinado momento a Ilda até pergunta pra ele se ele estava estudando a migração de uma dessas criaturas presentes na série. No quesito aparência, o Cineiro, vocês vão me matar, mas me desculpem, eles não têm nada a ver. Algumas pessoas falaram que eles têm a cor dos cabelos iguais e isso não tem nada a ver. A cor do cabelo da Ilda é azul, já do Cineiro é um castanho, um marrom. Ah, mas e aquelas tufinhas, aquelas mexinhas aqui perto da orelha? Então, pra mim aquilo soou mais como branco, como grisalho, porque ele já não é tão jovem assim, né? Afinal, pra gente desconfiar que ele seja pai da Ilda, ele já precisa ter uma certa idade. Então, me assemelha muito que essa parte do cabelo do Cineiro seria cinza. Tá, dá pra confundir em algum momento com um tonzinho de azul, mas a cor predominante no cabelo do Cineiro do suposto pai da Ilda é castanho. Outra coisa bastante importante é que eles não têm nenhum traço, né? O desenho da Ilda e do Cineiro não tem nenhum traço semelhante. E se a gente olhar a mãe da Ilda, elas se parecem, principalmente pelos olhões grandões e a sobrancelha fininha que fica bem em cima dos olhos grandões, na testa ali, também ocupando toda aquela área no rosto, tanto da Ilda quanto da mãe dela. Poxa, Fábio, então você tá tirando toda a esperança de que o Cineiro seja pai da Ilda e que o pai dela vai acabar aparecendo na série. Bom, que o Cineiro seja pai da Ilda sim, agora que o pai da Ilda vai acabar aparecendo na série fazendo alguma diferença, não. Mas vamos lá, por que que eles não teriam nada a ver? Tirando o fato de que ambos gostam das criaturas fantásticas, fisicamente eles realmente não se parecem em nada e tem um agravante. A mãe da Ilda sequer conhece ele. Por que que ela estaria numa cidade onde ela nem interage com o pai da Ilda? Não faz o menor sentido. Ah, mas quando teve todo aquele auê, né, dos sinos, eles se viram na praça. Gente, aquilo pra mim pareceu ele vendo a Ilda de longe, tipo, missão cumprida. A gente conseguiu atrapalhar os planos do doido do Albrecht. E isso daí não tem como mudar. Isso é um fato. Bom, galera, esse vídeo já tá chegando no final e vem o motivo principal do porquê eu acredito que o Cineiro não é pai da Ilda. E que também o pai da Ilda não deva aparecer na série. Por quê? A gente tem uma série que está falando do cotidiano, do dia a dia de uma mãe e uma filha. Como uma mãe solteira vai criar a sua filha, trabalhar pra sustentar ela. Tudo isso que é focar nas duas. Não é uma questão de, ah, mas ela precisa de um pai. Não, ela não precisa. E ainda mais porque nós não sabemos as circunstâncias, o que aconteceu pra que a Joana, a mãe da Ilda, fosse mãe solteira. Então eu descarto totalmente, descarto toda essa possibilidade, mais uma semelhança aí entre a Ilda e o Jim Lake, né. A gente já discutiu sobre isso aqui no canal, sobre o que aconteceu com o pai do Jim, onde ele foi e por que ele não liga pro Jim no final das contas. E é exatamente um caso super parecido aqui. A Joana e a Bárbara estão lá lutando pra dar uma criação super decente pros seus filhos, pra que eles se tornem pessoas boas, né, quando eles forem crescendo, conforme eles vão crescendo, e ver as adversidades que a mãe e o filho, a mãe e a filha, vão passando. A gente teve aí um episódio muito importante sobre as mentiras da Ilda. Ela não parava de contar mentira sobre como a Joana sofria em dar broncas pra filha. E é isso, é exatamente isso que a série quer nos mostrar. Ah, mas então por que o Cineiro apareceu? Por que ele teria os cabelinhos azuis? Eu acho que são cinza. Por que ele apareceu? Porque sempre é importante que novos personagens apareçam pra enriquecer a história. Ele pode, num futuro, numa terceira temporada, ajudar a mãe da Ilda a destransformar a Ilda em troll, já que a gente percebeu que ele gosta bastante de trolls. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que ele é pai da Ilda? Acham que a Ilda precisa de um pai? Que ele deve aparecer? Não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye! Música Música Obrigado.